Por outro lado, comer de menos também é ruim. Sabia que tem pessoas que comem de menos? Essas são as piores para conseguir resultados, sabe por quê? Elas comem menos que o corpo precisa, então elas estão há tanto tempo comendo pouco, e elas falam, ah, eu como tão pouco, eu não sei por que eu não consigo emagrecer, não sei por que eu não consigo ganhar massa muscular, porque o corpo dela está vivendo para sobreviver. É, a gente tem umas calorias que a gente precisa para sobreviver. Se você come menos do que isso, seu corpo vai absorver tudo na sua alimentação, não vai eliminar nada, às vezes você ganha até gordura, sabia? E não ganha massa muscular. Então o que a gente tem que fazer? A dieta ao contrário. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de reverse diet, dieta ao contrário. A gente tem que ir aos poucos adicionando calorias para essa pessoa, devagarinho e devagarinho, para ela não engordar de uma vez só, ela vai emagrecer comendo mais.